Um traficante traído pela própria droga. Foi isso que aconteceu com um entregador de 23 anos. Ele se passava por um trabalhador de delivery comum, mas o produto vendido por ele era proibido. Na Avenida 85, no setor Marista, ele foi parado. Ao abrir a bolsa, nada foi encontrado, mas os policiais sentiram um cheiro diferente, que não era de comida. Ao fazer uma nova busca, foi encontrado um fundo falso com cocaína. O compartimento todo preto tinha duas gavetas para esconder as drogas e a máquina de cartão. Durante a busca pessoal, foram encontradas algumas porções de drogas. Então, com base nisso, a equipe resolveu fazer uma busca dentro da caixa da moto. Então, a equipe observou um objeto retangular meio que fora do local. Essa é a nona vez que ele é preso pelo crime de tráfico de drogas. Só quando menor, foram sete registros. Em 2021, ele já foi preso por tráfico de drogas. No setor Bueno, mais uma prisão. Dessa vez, uma mulher de 30 anos. Ela fazia de carro as entregas para os clientes que a chamavam por um aplicativo de mensagens. A equipe achou estranha a forma como ela conduzia o veículo, a normal ali. Então, resolveu fazer a abordagem. E durante a busca veicular, foi encontrado dentro da bolsa dela, algumas porções também de cocaína e indagada a ela o que ela iria fazer com aquelas porções. Ela também confessou que traficava ali na região na mesma modalidade. Recebeu o pedido via WhatsApp e entregar na residência do solicitante. Certo. Então, ela ficava esperando esses contatos do vendedor e também dos compradores para conseguir fazer essas entregas. Isso. A partir do momento que ela recebeu o pedido, ela deslocava e ia entregar a droga. Ela já tinha alguma passagem pela polícia? Não, ela não tinha passagem pela polícia. Não, ela não tinha passagem pela polícia.